Olá, sou a Kiela. E eu sou a Laura. Tente não rir com a Lanzóca, kk, 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 kk. Melhores clipes do canal Davies. Davies. Mil inscritos. Então, se você não vai inscrito lá... Dá aquela força pra ele fazer os compilados da hora pra gente, hein? Exatamente. Play! Vou jogar assim, não sei lá. E já se inscreve aqui no nosso canal também, né, gente? Vocês pararam de se inscrever. Nossa, isso aqui foi bem tranquilo. Tem que fazer uma sustentação, pô. Isso não funciona, não. Engenheiros. Engenheiros. Joguei muito sem celular, velho. Fala que eu não morro. Morreu. Abriu a porta, não é isso. Pegou, pegou, pegou. Oi, pegou. Pegou. Tô pensando, qual vai ser? O que ele vai fazer? Ela veio da contramão ali, né? Opa. Motorista olhava pro fluxo da esquerda e não viu a ciclista. Ela veio da contramão. O cara olhou pra lá... Eita! Vai, não presta atenção. Não presta atenção. Parece muito que era ele que tava dirigindo. Surgiu do além, mano. Não parece muito que ele tava dirigindo? O que você tá fazendo? Pegou a arma. Ele tem sim. Passa nem o Wi-Fi. Deixa a água em cima, vai fazer muito, mano. Vai lá, coloca ele aí, vai. Deixa o bebê surdo aí. Vai, vai, vai. Bota um batidão aí, bota um batidão. Bota um batidão. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Aí não, hein? Meu Deus, velho. Calma, ela é louca. Olha, tem que fazer a sustentação aqui assim, tá ligado? Só que aqui ainda tá fraco, velho. Você vai ter que puxar daqui de cima também, mano. Mas acesse aí, não. Ixi, deu muito fácil. Enxengarias. Não é possível, velho. Isso é brincadeira, mano. Não, mano, não vai dar certo. Esse jogo é muito um jogo engraçado. Olha o ponte que você construiu. Você acha que... Tá muito errado. Tá muito errado isso aí, velho. Ai, ai, ai. Foxy rouba quando bate na porta. Sai fora esse jogo, velho. Você jura por tudo? Ah, pra quê, velho? Isso aí... A alma saiu do corpo assim por cinco segundos. Você não presta não, velho. Isso é jogo de Deus, não, velho. E, porra, eu fiz cinco segundos e nada. É só fazer um entretenimento, né? Ah, foi, foi. Pressione T pra iniciar uma nova pesquisa. Meu Deus, um milhão de coisa pra fazer. Que cara é essa? É o quê, Márcio? É complicado, velho. Tem que estudar o jogo. Cadê o meme da Nazaré Tedesco aí? Meu Deus do céu. Tela azul, velho. Tela azul sem o tempo. A edição que é legal, que vai, tipo... É. ...eceitos de fabricações adicionais. E construíram o Hunter's Rest. Eu limpei a bagunça. Que os meteoritos criaram. Hora de construir um novo lar pra Joana. Mais madeira serrada, mais velha serraria. Do nada. Inclusive, instantânea. Se eu morrer, acabou, mano. Tá? Igualzinho. Morreu. Acabou. Dizia isso? Acabou. Duas da manhã... Duas da manhã é um horário bom, mano. É, maravilhoso esse horário. O que você tá ali... Boni sumiu. Nossa senhora, velho. Outro jogo tiçado, velho. Peixe, velho. Caralho, sumiu, apareceu. Tô tudo torto, né, mano? Meu Deus, que pássaro é esse? É o pássaro para do... A maturidade depois. Assim, a gente já pode cancelar isso agora, então. A maturidade! Caralho! Você pode ir para a puta que pássaro, velho. Caralho! Calma aí, velho, calma! Calma! Que isso, cara? Tem fios marcando as coisas, mano. Cara, você chamou para jogar um jogo que não dá para jogar, mano. Você acha que eu não tenho vídeo não, caralho, para fazer, mano? Você mandou um jogo que não dá para jogar, cara. Deixou o excesso. Calma, calma, calma. Tô fodido. Que pássaro, né? Essas caras, hein? Esses closes. Caralho, a ponte, velho! A ponte, né? Então... Amor, dá uma. Ai, dá para fazer carinho no cachorro? Vem, filho. Opa! Calma, não é assim que eu... Caralho, desculpa, desculpa, meus amigos. Eu tenho que fazer carinho no cachorro. Carinho. Pô, 6% é demais, mano. Cinco anos, velho. Tá quase ganhando, que merda. Que merda, velho, que merda, cara. Ficou triste por você. Vem aqui, tá aqui os dois botão para a gente apertar, vem. Eu tô atrás de você, cara. Brincadeira, vai, aperta o botão aí. Mistura um pouco. Ai! É doido, é teste para cardíaco. Mano, se não é para eu virar o periquito, você instala esse jogo agora. Virou? Então. Não é um periquito, né? Mas você virou. Fazer cocô! Uou! Lembra disso? Deve eu ver. Deve eu ver. Muito idiota. Caralho, cara, namorado. É uma música de Titanic, velho. Oh! Oh! Eu tô parecendo a mamãe. Olha a carinha do Vandinho, mano. Eu vou lá queimar o porro. Cadê? Não vai, não. Vai pra onde? Ah, é aquilo ali. Eu quero. Mil? Tá, eu tenho mil. Você pode tentar se esquivar sem essa coisa, mas não será tão eficaz ou legal. É assim que os profissionais se esquivam, com unidade de esquiva. Ai! Duneida! Puxa! Distorça o espaço ao seu redor, de tal maneira que você é capaz de, tipo, esquivar rápido. All right! There we go! Oh! Ele tá com mais vida, oh! Paul! Vai! Tá com mais vida! Vamo lá, vamo lá! Junto! Morreu! Ih, morreu! Ah, que da hora! Senhoras e senhores, Davies Clips, trazendo um compilado maravilhoso. Muito bom, link aqui, ó, na descrição do vídeo. Vamo lá! Clique na inscrição para se inscrever. É isso que você queria dizer. Não, era a descrição mesmo, que eu quase não consegui falar. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!